Era uma vez uma história sobre uma menina da praia Que gostava de ficar na areia, pegar um bronze à toa E não precisa de maquiagem, só de uma prancha e uma prata Ela brinca desenhando a água com seu movimento para a sereia Ela é impressionante, vai te deixar querendo correr pro mar Essa história é engraçada, não tem começo, meio ou fim Simplesmente tava na estrada e fiquei assim, tipo afim De escrever essa paródia sobre uma menina que é quase sereia Porque ela é indiferente, não liga pra moda, ela só quer voar Ela é impressionante, vai te deixar querendo correr pro mar Vamos pro mar, iá, vamos nadar, sofá é mar Vamos pro mar, iá, iá, vamos nadar, sofá é mar Vamos pro mar, iá, iá, vamos nadar, sofá é mar Vamos pro mar, iá, iá, vamos nadar, sofá é mar